O que é a alienação parental? 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 Ou é o homem que cria, ou é o tio que cria, ou é o parente que cria criança que pode haver a alienação parental ali. As configurações familiares tradicionais. Eu vou ter a tradicional ali em Ástas, porque a tradicional que a gente tem no Brasil é só os índios. Algumas comunidades que não correm. A gente não tem família tradicional. A gente tem que estirfar essa palavra do nosso trabalho. Tanto nos oferecemos de direito, tem trabalho em trás, em crédito. A gente pensar que a família tradicional pai e mãe não é. A família tradicional brasileira é a família indígena e a família de avó. Então, a gente pode pensar que há muito existe avó criando neto, avó, avô criando neto, tio criando neto. Família monoparental. A gente tem muitas famílias monoparentais. Então, a gente tem que incluir nos nossos atendimentos essas novas configurações de família. E aí, como é que a gente pode pensar que começou essa questão da alienação parental e do SAP? Que é a síndrome. O casamento, ele é insolubro. Você tem lá em 950, além dos kits, mas você não deixa de ser casado. Você tem o estado civil solteiro, você se casa, você vai ser casado. E se você se separar, você não volta a ser solteiro. Você acaba a ser divorciado. Na lei do desquite, quem ficava com as crianças era a pessoa que era dita vítima. O pai ficava sem as crianças. Isso podia ser o pai ou a mãe. O pai podia chegar lá e desqualificar a mãe, inventar uma mentira. Ele tinha o poder financeiro. A mulher estava em casa, trabalhando com os filhos. Ele podia desqualificar a mãe e ele ficava com as crianças. Ou, o contrário. Quando o papo ficava carado, que o pai fez alguma coisa, aí a mãe ficava com as crianças. Então, você cria essa rivalidade e essa primeira lei aí, para poder reforçar essa rivalidade com os pais. Então, o prêmio são as crianças. E os filhos não devem ser vistos como prêmio. De um litígio, de uma briga, de uma questão ali da conjugalidade. Como disse muito bem a Fernanda. O que houve aqui? Dá para voltar? Dá para voltar? Dá para voltar aí para o slide? Enfim, a gente pode continuar com essas questões. Então, assim, eu sou profissional do CREAD, né? E já peguei todos os carros de aliança parental cometidos pelos avós. Inclusive, plantação de faça-memória. E aí, a gente começou assim, ah, os avós que criaram aliança parental. Então, foi a avó paterna, não. A avó materna criando aliança parental contra a própria filha. Contra a própria filha, né? E aí, no ponto da filha, hoje é a mãe. Então, não é essa relação direta só o pai e a mãe. Porque a gente, na família brasileira, a gente não tem só pai e mãe como configuração de uma família. A gente tem avô, tem tio. Às vezes é a mãe e a avó. Às vezes é a mãe e o avô. Às vezes é o pai e uma tia. Às vezes é o pai e a avó. Que estão cuidando dessa criança, que estão cuidando dessa família. Né? Pode passar pra mim, por favor. Outras questões a se considerar, né? A síndrome de aliança parental, sabe? Ela é uma distinção que surge, primeiro, no contexto das disputas de guarda. Sua primeira variação é a campanha que se faz para denegrir o que nos faz. Ou alguém que cuida da criança, né? Uma campanha sem língua justificativa. É resultante de uma combinação de doutrinação programada, de uns pais, uma lavagem cerebral e as próprias contribuições da criança para a vilificação do pai. Que é o avô, parente ou a mãe. E aí, os cuidadores, vamos falar assim, acho que é melhor que os pais, eles entram mesmo nessa disputa vermente. É uma disputa mesmo pelo filho. Pelo prêmio que é o filho. Né? Ao invés de sentar e conversar, que é o mais interessante, que eles dividiram a vida. O litígio é tão grande que a gente vai procurando métodos para poder sair. Eu sou o vencedor. Eu consegui ficar com o filho. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Então, pode passar por favor. O sábio sobre a alienação parental. Como a Fernanda explicou, a alienação parental é o ato. E o sábio são as consequências do ato da alienação parental. Vou ler aqui o texto do ato da alienação parental. Dependendo como usar, pelo psiquiatra infantil Gardner. Nos anos 80, são as sequelas da alienação parental. Uma vez que esta ocorre, no primeiro momento. E depois, a alienação parental ocorre no primeiro momento. E aquilo permanece na estrutura psicológica da criança e muda a personalidade. Vocês já viram, né? A criança, ela é uma tabula rasa. Algumas teóricas falam sobre isso. Nascem com algumas questões ináveis. E aí, ela vai ser ensinada o que é o amor. Os pais, os cuidadores. Naquele contexto em que criança é inserida. Ele vai criando aquela história dela, naquela família. Ela vai ser ensinada o que é o amor. Mas ela também pode ser ensinada o que é raro. O que é ódio. O que é não gostar. E a criança também fica num conflito gigantesco. Porque ela ama aquele outro cuidador. Mas ama os dois cuidadores. Os três cuidadores. Ou quem estiver envolvido no cuidado daquela criança. E aí, um desses cuidadores que ela ama, começa a verificar o outro. Né? Vocês imaginam o conflito da criança nesse litígio dos adultos. A criança que ama aquele outro cuidador. Então, os dois cuidadores. Um dos cuidadores começa a dizer que aquele cuidador que ela ama não é tão bom assim. É uma pessoa ruim. É uma pessoa que faz mal a ela. Então, para criança, é um momento muito grande. Ela está se formando. E isso tem que ser quase gigantescas na criança. Né? Pode passar, por favor. Próximo slide. E aí, a gente vai falar um pouquinho das consequências do USAP nas crianças. Né? Acho que a doutora... Oi? A doutora de Leia vai poder falar um pouco mais das questões jurídicas em relação aos pais. Então, vamos focar um pouquinho em uma criança. Né? É... Sobre as consequências da síndrome de relação parental. A criança pode ter uma vida polarizada e sem nuances. Ela pode ter depressão crônica, doenças psicossomáticas. Ela pode ter ansiedade ou nervosismo sem razão aparente. Ela pode ter transtorno de identidade ou de imagem. Dificuldades de adaptação em ambiente psicosocial normal. Sentimento de rejeição, isolamento, de mau-estar. Comportamento hostil e agressivo.